Eu já fui apartamento em Goiânia, já tá indo em uma fazenda minha na Bahia também, leiloando E esse negócio, então... Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Pepe Moreno está falindo? Perdendo tudo? Como assim? Vem entender essa história Pois o cantor usou suas redes sociais e fez o longo desabafo Onde pegou diversas pessoas de surpresa Onde segundo Pepe Moreno, ele vem enfrentando alguns processos trabalhistas E teve que se desfazer de alguns bens dele Sem sombras de dúvidas, esse é um dos piores momentos da carreira de Pepe Moreno Vem entender o caso Mas antes do meu dia, o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, o cantor Pepe Moreno acabou usando suas redes sociais Nessa última segunda-feira pra fazer um desabafo Onde segundo o cantor, ele vem enfrentando um dos piores momentos de sua carreira Pepe Moreno estava meio que sumido aí das redes sociais E muitas pessoas estavam preocupadas Querendo saber o que é que realmente estava acontecendo com ele Pepe Moreno acabou falando também que no camarim, quando ele vai fazer alguns shows Ele fica de cabeça baixa, meio que deprimido E algumas pessoas estavam preocupadas Querendo saber se Pepe Moreno estava passando pelo momento depressivo e tudo mais Mas não, rapaziada, Pepe Moreno acabou usando suas redes sociais E nesse desabafo, segundo o mesmo, o que é que vem acontecendo? Ele vem enfrentando alguns processos trabalhistas Onde segundo o mesmo, meio que ele já está perdendo ali uma fazenda Perdeu meio que apartamento e tudo mais Pepe Moreno acabou falando que tem alguns juízes aí que está levando Meio que o dinheiro dele todo Um desabafo meio que muito emocionante E muito lamentável que Pepe Moreno venha passando por essa situação Assim como Pepe Moreno, acredito que tem diversos artistas que passam por isso Diga-se de passagem que diariamente Mas enfim, eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi que Pepe Moreno acabou falando Para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Que vem tomando grandes repercussões E aí galera, tá legal, tá legal, boa tarde Olha eu de volta aí, ó, no Instagram Rapaz, muito tempo que eu não ando aqui no Instagram Não sei se estou sabendo mais fazer stories Muita galera também mandando mensagem Pepe, o que é que está acontecendo? Você está doente? Falei, não Passa por alguns problemas, mas de saúde, galera Graças a Deus eu não Não tenho nenhum tipo de doença de saúde Tá legal, tá legal E é isso aí Eu ando passando pelos problemas de trabalhista Processo trabalhista que às vezes tira o sono da gente, sabe Dá oportunidade às pessoas Já foi apartamento em Goiânia Já está indo em uma fazenda minha na Bahia também Leiloando E esse negócio Então a cabeça do cara fica meio, sabe Mas graças a Deus não tenho depressão Não tenho nenhum tipo de doença Estou feliz E vou sair dessa se Deus quiser Tá E vou fazer muito sucesso ainda para vocês Soltar música nova aí para a galera E já foi Tá legal, tá legal É Tem um juiz em Goiânia Tem um juiz em Belo Horizonte Que está fazendo um rapa Mas pense num rapa na vida do Pepe Moreno Mas Deus é grande Vou perder Mas eu vou sair dessa E vou ganhar tudo de novo Pode botar fé aí Tá E já imagina Eu estou lá cantando Foi no riscafaga E eu pensava Me ia fazer Meu apartamento A cabeça do cara fica Não é mais A pessoa me vê triste no camarim Me vê meio assim Não é só isso Mas é fora Você dá oportunidade para a galera Em processo Que eu nunca fui ouvir Pelo juiz Correu tudo A revelia, sabe E esses treinos que eu fico Mais grindado Uma advogada Que já passou o prazo de responder Que não sei o que Aí Está indo embora Tudo aí as minhas coisas Mas graças a Deus Nos próximos históricos Eu vou soltar aqui agora Você lembra quando eu fui Na casa do Zé Filipe Há uns dois anos atrás Que eu cantei amor Do Sex Shop Virginia cantou Carlinhos Maia postou no Instagram Vou soltar o link Aqui agora para vocês Vai lá e curte Espero que eu tenha Cantado legal para vocês Está legal? Pois é rapaziada Como vocês acompanharam Pepe Moreno falando Sobre esse momento Muito difícil Que ele vem passando Na sua carreira Vale a pena ressaltar Que eu já tinha feito Um vídeo falando Sobre esse assunto Que Pepe Moreno Vinha passando Por esse momento Muito difícil Muito lamentável Um cantor como Pepe Moreno Um cara que tem Uma história gigantesca Na nossa música brasileira Um cara que tem Uma história E desde o início Dos anos 2000 Que ele estourou Diversas músicas No presente momento Vim passando Por uma situação Como essa Mas enfim Você assistindo esse vídeo Assistindo esse desabafo De Pepe Moreno O que é que você acha Disso tudo mesmo Vale a pena ressaltar Que assim como Pepe Moreno Neto LX É ele que estourou É ele que estourou com a música Gordinho gostoso Que recentemente foi preso Ele acabou fazendo Desabafo também Onde segundo mesmo Ele vem enfrentando Inúmeros processos Trabalhistas E assim rapaziada Logo depois Eu vou estar trazendo Um vídeo falando Sobre o que é que vem acontecendo Com o Neto LX Para vocês terem noção Da dimensão Do que é Um artista Com essa questão De processo trabalhista Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentários A sua opinião Pois sua opinião Ela será bem vinda Eu vou estar lendo Comentário de geral Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Um abraço